Olá, eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E esse é mais um vídeo sobre menopausa aqui pela TV Guaratuba. E hoje nós vamos continuar falando a parte 2 dos fitoterápicos, do mundo dos fitoterápicos, para nos ajudar nos sintomas da menopausa. No vídeo 1, nós falamos sobre várias plantinhas que têm uma ação na melhora dos nossos sintomas da menopausa. E nesse vídeo, nós vamos estar continuando falando sobre esses fitoterápicos que podem sim nos ajudar na menopausa. E para começar, nós vamos falar sobre uma plantinha que chama-se trevo vermelho. Ele também é conhecido como red clover. É um fitoterápico muito usado para aliviar os sintomas que acomete nós mulheres na menopausa. Então, ele vai ter uma ação, essa plantinha, aí naquelas ondas de calor, principalmente aqueles calores noturnos, que a gente fica toda suada, que tira a coberta, coloca a coberta. E aí, essa plantinha, ela pode nos ajudar nesses calorões aí. Ela também vai melhorar a qualidade do nosso sono. Então, a qualidade de vida de nós mulheres aí, como um todo, na menopausa. E ela vai proporcionar também mais disposição. Eu vou ter mais energia ao longo do dia. Ela atua também como depurativo, sedativo também, então ela calma. Ela atua também como diurético. Então, na menopausa a gente fica mais inchada, ela vai melhorar. Antiinflamatória. E ela tem uma ação antioxidante, antimicrobiana. Ela é rica em cálcio, cromo, magnésio, vitaminas do complexo B, como niacina, tiamina. Ela é rica também em potássio e vitamina C. Então, é uma plantinha muito interessante para a gente estar usando. Nós temos também o Vitex agnuscastro, que é uma outra planta muito interessante. Ela melhora muito também os sintomas da menopausa, ligada principalmente aos sintomas emocionais. Então, ela é muito utilizada para esse desequilíbrio que acontece o hormonal. E aí, uma coisa que ela... um hormônio que ela vai ajudar muito é a nossa progesterona. Porque ela vai inibir a liberação do hormônio folículo estimulante, que é o FSH. E ela vai estimular aí a liberação do nosso hormônio luteinizante, que é o LH. E com isso, ela vai levar a um aumento da nossa progesterona. A progesterona, quando ela está baixa, a gente fica com insônia compulsiva, ansiosa, alterações de humor. Aumenta mais o peso, porque a gente vai comer mais. Então, quando a gente usa essa plantinha, eu regulo os níveis, eu melhoro, aumento esse hormônio. E aí, eu começo a melhorar tudo isso. E se eu estou bem de progesterona, eu também vou normalizar, vou melhorar os níveis de prolactina. Nós temos também uma outra planta muito usada, que é a rhodiola rosa. Ela é muito usada para aqueles sintomas de ansiosidade, aqueles sintomas de irritabilidade, nervosismo, vindo pelo estresse, aquele estressão que acomete muito nós mulheres. Então, a rhodiola rosa, ela calma, ela melhora a ansiosidade. E ela vai melhorar muito a energia. Sabe aquele cansaço que a gente tem na menopausa? Aquela falta de energia? Então, ela vai ajudar muito a nossa adrenal, o nosso corrigular, o nosso cortisol. Então, ela vai ajudar muito na fadiga, aí aquele cansaço que vem do nada na menopausa. Então, a rhodiola rosa, ela é muito usada quando se trata de cansaço, falta de energia, ansiosidade. Ela vai ser nossa aliada. Uma outra planta que vai ajudar muito a gente é a valeriana. A valeriana também é uma plantinha muito usada para diminuir sintomas da menopausa, né? Então, principalmente aquela irritabilidade, aquele nervosismo. Ela atua também como calmante. Então, ela tem uma ação sedativa, relaxante. Atua muito também na insônia. Então, ela pode nos ajudar a dormir melhor. Ajuda muito naquela ansiosidade, naquele estressão que acomete a gente. E ela possui flavonoides na sua composição. Por conta de ela ser rica nesses flavonoides, ela vai ter toda essa ação aí benéfica para a gente. E tem uma planta que eu gosto muito dessa planta, que é o molungum. O molungum é uma planta muito interessante, muito usada hoje. Quando a gente pensa assim na menopausa, a queda da serotonina, que cai com a queda do nosso estrogênio, cai serotonina. A gente fica ansiosa, compulsiva. A gente fica com insônia, a gente fica com depressão. E o molungum, ele vai ajudar muito aí a melhorar a nossa serotonina. E o molungum ajuda muito porque ele vai proporcionar aquele sono natural, sem dependência química. Então, a gente dorme, tem um sono melhorado, com mais qualidade, sem ficar dependente dessa planta. E ele diminui aquele tempo de adormecer. Então, eu pego no sono mais rápido, eu não fico rolando ali na cama. E ela é indicada também naqueles casos de irritabilidade, de nervosismo, de ansiosidade. Então, o molungum, aquela angústia, aquela ansiosidade que acomete nós, mulheres. Então, o molungum, ele acalma. Ele deixa a gente mais tranquila. Então, ele vai ajudar demais. Tanto no sono, quanto nessa coisa de ansiosidade, compulsividade. A gente pode tomar também durante o dia e pode tomar à noite, pensando aí no sono. O molungum é uma planta que eu gosto demais. Mas eu uso muito no consultório, porque ela dá um excelente resultado para esses sintomas. E não podemos esquecer também de uma outra planta, que é o tribulus terrestre. Muito conhecido, muito usado hoje para melhorar os níveis de testosterona. Se a gente está com um nível de testosterona abaixo, a gente fica muito mais sem energia, nervosa, libido lá no chinelo. A gente fica, tipo assim, tanto faz. A gente não tem poder de decisão. A gente vai na, tipo assim, deixa a onda me levar. Então, a gente precisa estar bem com a testosterona. E o tribulus terrestre pode ajudar muito ir no libido que cai na menopausa. Então, eu melhoro também muito o libido. Então, é muito interessante aí o tribulus terrestre ser usado na menopausa. Uma plantinha muito interessante também é a passiflora, que é a flor do maracujá. Então, ela tem essa ação natural, calmante, ajuda na ansiosidade. Ela vai ajudar também na insônia. Ela vai ajudar em processos inflamatórios. Então, ela tem essa ação em criar essa sensação de relaxamento para a gente. Então, ela calma, tira aquela ansiosidade, aquela coisa que acomete nós mulheres na menopausa. Então, a flor do maracujá, que é o passiflora, ajuda muito também. E nós temos, sabe, um tempero muito interessante, muito usado? É a manjerona, que a gente pode usar como chá, como tempero. A manjerona, ela tem um poder muito interessante no nosso estrogênio. Ajuda na saúde do coração. Ela contém antioxidante. Ela vai ajudar na pressão arterial. Ali na melhora dos nossos vasos sanguíneos. Ela é rica em ômega 3. E ela é considerada um nutriente essencial lá para o nosso coração. Então, é muito interessante também estar usando aí no dia a dia a manjerona. A sálvia é um outro alimento que a gente pode usar tanto como chá, como temperos. Ela alivia também os sintomas da menopausa. Ajuda no libido. Ela também, ela vai estar ajudando também na nossa glicemia, na cicatrização de lesões de pele. Então, a sálvia é um outro aliado aí muito interessante na menopausa. Nós temos também a marca peruana, muito conhecida como energia feminina. Então, ela atua muito assim nessa coisa da cognição, da energia, de eu acordar de manhã mais disposta. E ela atua muito na melhora da testosterona. Então, ela vai ajudar também muito no libido. Ela é muito usada hoje no libido. Então, é um aliado aí para nós mulheres. E nós temos uma outra planta também muito interessante, que se tratando de insônia. A gente sabe que na menopausa, a gente fica... O sono é um dos sintomas que acomete muito nós mulheres. Que chama-se... Então, essa planta, ela chama-se homunus lupus. Então, essa plantinha aí, esse fitoterápico, ela é usada para dar aroma lá e sabor para a cerveja. Sim, para a cerveja. E ela pode nos ajudar aí a melhorar também os sintomas da menopausa. Principalmente os distúrbios aí do sono. Então, ela vai fazer, ela vai... Ela tem uma ação, vai dificultar aquele início, né? Então, ela vai ajudar aí naquela situação do início do sono. Para você não ficar se enrolando na cama, ela dá aquele relaxamento para que você durma mais rápido. Então, ela vai atuar também naquele sono interrompidos à noite, que a gente vai, dorme, aí acorda de madrugada. Então, essa plantinha, o homunus lupus, ela ajuda também a que você tenha um sono. Para você pegar no sono e dar continuidade naquele sono. E também vai ajudar naquele nervosismo, naquela retabilidade que acontece na menopausa. Então, a planta aí é um aliado muito interessante na menopausa. Para a gente estar usando. Olha quantas plantas que a gente pode estar usando, que a gente pode estar se beneficiando ainda na menopausa. Mas lembrando sempre que é importante a gente pedir ajuda para um profissional habilitado, um profissional da área da saúde, que entenda de fitoterápicos, para estar prescrevendo o fitoterápico ideal para você, para o seu sintoma da menopausa. Então, fica aí essas dicas dessas plantas maravilhosas, que pode, com certeza, te ajudar nos sintomas da menopausa. Um beijo! Está precisando comprar, trocar ou consertar seu óculos? Venha para a Ótica Paraná. Óculos de receituários, óculos solares, lentes de contato e consertos. As melhores lentes e armações, sem precisar pagar muito por isso. Aqui na Ótica Paraná é assim, você sai enxergando melhor e fica mais bonito. Afinal, óculos é mais do que um acessório, é um estilo. Ótica Paraná, na rua Joaquim Minelau de Almeida, Torre 650, em frente ao Bavarisco do Centro. Fone 99892-7272 ou 99910-7168. Sua visão e autoestima são importantes demais para nós, da Ótica Paraná.